Música Aqui nós vamos habilitar o mapping coordinates, deixamos aqui em channel 1 Para vocês que não se recordam, quando nós habilitamos aqui o mapeamento Ele já vem definido aqui por padrão como o map channel como 1 Aqui nesse caso eu vou deixar aqui como 1 somente Aqui temos o mapeamento do nosso objeto Se eu abrir o mapeamento ele ainda continua da mesma forma que estava, não alterou nada Então podemos deixar esse objeto com esse mesmo mapeamento aqui no mapa channel de número 1 Aqui abaixo em output ou a saída, vamos clicar em add E vamos adicionar os mapas que nós queremos Então aqui eu quero o normal map, obviamente o mapa que nós queremos utilizar Vamos adicionar também um novo mapa chamado ambiente occlusion Temos aqui o ambiente occlusion, normal map Notem um detalhe também importante, quando adicionamos o ambiente occlusion Ele já vem aqui com a sigla MR, que significa mental ray Que é o renderizador que gera o normal map Aqui temos outros mapas, temos o complete map, diffuse map, light e assim por diante Diffuse map, nós vamos extrair esses IDs, essas cores dos nossos objetos Então vamos extrair aqui o diffuse map Vamos clicar aqui em add elements E agora podemos fazer aqui uma renderização de teste Se eu criar uma renderização agora, ela não vai funcionar Porque nós não adicionamos a projeção do nosso objeto E o que é projeção Daniel? Projeção é o modificador que vai projetar os dois objetos Vai projetar os detalhes do high poly no low poly Então ainda com o low poly selecionado Vamos lá no painel modify, modify list E adicionamos aqui o projection Vamos lá no modify list, projection Procuramos a opção projection Em projection, clicamos aqui na lista, através do peak E clicamos sobre o nosso objeto high poly Vamos aqui em peak list, vai ficar mais fácil assim Selecionamos espada high Com espada high, nós vamos aqui em projection cage Projection cage são esses pontinhos de vertex aqui Que é a projeção do nosso objeto E aqui em cage eu vou aumentar aqui o valor amount Então amount ele pode aumentar ou reduzir a área do cage Ou a área de projeção aqui dos nossos detalhes Então vamos aumentar aqui ligeiramente Está um valor bem baixo Para a gente poder fazer essa projeção E só um comentário rápido aqui antes da gente continuar Aqui nós estamos utilizando o método do 3ds max Existe um programa chamado xnormals Que é um programa excelente para fazer esse tipo de projeção O 3ds max ele cria normal map Porém não fica perfeito como o xnormal Que é um programa próprio para isso Então no xnormal você tendo o objeto high poly e low poly Da forma que nós temos aqui É só exportar, importar na verdade os dois objetos E o xnormal cria os normal maps Muito bem, voltando aqui ao nosso estudo Já fizemos aqui a alteração do cage Já criamos o nosso projection map O projection mapping já está habilitado aqui também No nosso painel Através do projection Uma vez feito isso Vamos lá na nossa renderização A renderização ainda é teste Então vamos deixar aqui 256 por enquanto E fazemos aqui um render Damos o nosso primeiro render Vejam que aqui ele vai pedir aqui Para especificar o nosso target slot Para onde nós vamos mandar aqui Os nossos materiais que serão criados Por enquanto aqui vamos deixar da forma que está E vamos dar somente um continue Notem que ele vai copiar agora as colorações Da nossa espada Então aqui ele copiou O nosso diffuse Está bem apagado aqui Mas dá para melhorar isso mais à frente E aqui temos as outras cores também Vejam que ele renderizou Porém não mostrou as nossas outras imagens Então vamos fechar aqui essa caixinha Vamos aqui nos nossos mapas E agora vamos salvar eles Então vamos colocar aqui em file and type Vamos aqui clicar nessa caixinha Vejam que todos já estão aqui nessa mesma pasta Vamos lá na nossa área de trabalho Aliás eu vou deixar até aqui mesmo Dentro de render assets Vamos criar aqui uma nova pasta Vamos chamar aqui de Element espada Ou sword né Espada Melhor Então abrimos Salvamos aqui esse mapa Vou salvar como jpeg Inicialmente Depois a gente vê aqui as alterações Então salvei esse diffuse map como jpeg O ambiente occlusion Faço a mesma coisa Salvo como jpeg E o espada normal map Posso salvar como jpeg inicialmente Mas quando nós formos criar o normal map final Vamos criar no formato tiff mesmo Salvamos aqui como normal map Os três mapas Vamos dar um novo render Continuamos E agora vamos lá na nossa pasta Vamos aqui em documentos 3ds max Aqui na pasta Send assets Send assets Nessa pasta vamos acessar imagens E elementos espada E aqui temos os três elementos Temos aqui o ambiente occlusion Temos aqui O nosso diffuse map E temos o normal map Todos os três mapas foram criados Mas como vocês podem ver A qualidade está muito baixa Essa qualidade do nosso normal map Outro detalhe também Que eu acabei esquecendo de fazer aqui É que no nosso low poly Nosso objeto low poly Nós temos que selecionar aqui Através do editable poly Selecionar todo esse elemento E vamos dar aqui um auto smooth Então damos aqui um auto smooth Agora sim Voltamos aqui no projection Vamos fazer aqui um novo render Para ver se vai funcionar direitinho Vamos dar aqui um continue E vamos substituir os arquivos existentes Damos um override files Vamos ver aqui O que está acontecendo Aqui nessa coloração vermelha Significa que está ocorrendo algum erro Então provavelmente Por eu ter exibitado o projection E feito o auto smooth Gerou esse erro Então vou fazer aqui diferente Vamos excluir esse projection E adicionamos um novo projection A esse objeto Como vocês podem ver também Outro detalhe Que eu estou esquecendo aqui É que o nosso objeto high poly Não está aqui na cena Está oculto Então vamos dar aqui um ctrl z Voltei a projeção para o mesmo local Agora sim Exibi o meu objeto high poly Que eu havia esquecido Eu ocultei para que não atrapalhasse na visualização E agora sim Fazemos um render test Se não ficar vermelho Significa que está tudo ok Então damos um novo render Tudo ok como vocês podem ver aí A coloração foi feita Vamos ver lá na mesma pasta Que nós acabamos de acessar Nós temos aqui a espada Ambiente Occlusion Temos a coloração Que é o color mapping Normal map que foi criado aqui Agora sim Podemos trabalhar aqui A qualidade dessas imagens Para a gente poder trabalhar A qualidade dessa renderização Primeiro vamos aqui No tamanho desse render Então vamos colocar aqui O tamanho dessas renderizações Do normal map em 2048 Ambiente Occlusion 2048 2048 Ops 2048 E o diffuse map em 2048 Observe que aqui em ambiente occlus Nós temos a opção samples Em samples colocamos 32 Para melhorar a qualidade Normal mapping Nós temos aqui A opção normal mapping 2048 Vamos aumentar aqui para 4096 Nós vamos dobrar aqui o valor 4096 Vou aplicar esse mesmo valor aqui Em ambiente occlusion Em diffuse map Faço o mesmo procedimento Então colocamos aqui Ok Mais uma vez agora Fazemos o render Só que esse render Do normal map Nós vamos converter ele Como tiff Então somente o normal map Vamos aguardar aqui Que o 3D Max Deu uma travadinha pequena Ok Agora sim Normal mapping Clicamos nessa caixinha E salvamos o normal map Como tiff Formato tiff Que é um formato aí Que vai gerar Uma qualidade bem maior Então colocamos aqui Como 16 bits Ok E fazemos agora O nosso render final Como vocês podem ver Aqui o nosso render to textures Está pronto O nosso baking Das nossas texturas E aqui vocês vão notar Que a qualidade está boa Como nós temos aqui Não uma qualidade superior Porém uma qualidade Razoavelmente boa Então vocês vão notar aqui Que a extração desse mapa De coloração foi feito Observando aqui Que os materiais Que estavam adicionados No objeto anterior O objeto high poly Foram mantidos E também os efeitos aqui Que serão aplicados No normal bump Por exemplo Aquele efeito de sobreposição Então aqui vocês vão notar Lá na nossa pasta Que as 3 imagens Foram criadas Juntamente lá com A imagem que é o ambiente occlusion Aqui nós temos o efeito Ambiente occlusion Muito bem aplicado Como vocês podem ver aí Temos aqui um segundo efeito Que é o color Nosso color mapping Temos o terceiro efeito aqui Que é o normal mapping Que é o ruim Que nós havíamos feito anteriormente Vou excluir E o quarto efeito Que é o normal mapping Que é um pouquinho melhor Como vocês podem ver Esse normal mapping Ele não fica exatamente bom Como nós gostaríamos Ele quebra um galho Quebra Porém não fica exatamente bom Ele começa a criar Esse efeito aqui De serrilhado O ideal é fazer Esse normal mapping Num programa próprio Para criar normal maps Por exemplo O Xnormal Que eu acabei de falar Com vocês lá no início Que é um programa especialista Para esse tipo De criação de normal mapping Mas nesse caso Como nós estamos apenas Fazendo um review Aqui do tutorial Do bake normal mapping Nós vamos acompanhar aqui Esse efeito Pelo próprio 3ds max Agora vamos fazer aqui As últimas comparações E depois nós já podemos Passar para o próximo passo Então aqui primeiramente Eu vou ocultar o meu mapa Meu objeto low poly Vamos usar aqui Um hide select Ok O objeto high poly Nós temos aqui o nome dele Espada high poly Eu vou mudar a coloração Desse objeto Então primeiramente Vou criar uma cópia dele aqui Para manter uma cópia De backup aqui ao lado E neste objeto em especial Vamos copiar aqui O material dele Copiei o material Vamos criar aqui Uma cópia desse material Com um nome diferente Vou adicionar aqui Ao nosso backup E esse novo material aqui Que é o material Dessa espada Nós vamos começar a mudar Então nesse material aqui Nós temos aqui A coloração azul Os detalhes Então nessa coloração azul Aqui eu vou colocar Vou colocar aqui um mapa luminoso Na coloração azul Como vocês podem ver aí Vamos aumentar aqui O tamanho dele Vou tirar esse reflexo Aqui Inclusive eu vou colocar Esse material como estandarte Vamos sair do art design Vou deixar aqui como estandarte Melhor Agora sim Colocamos a coloração dele Como azul Vamos buscar aqui novamente A coloração Copiamos e colamos Em color Self-illumination Deixamos também como azul E assim Vamos fazer os próximos materiais Então no próximo material Vou copiar a coloração amarela Copio aqui O nosso material Vamos dar aqui um copy E vamos colar A coloração amarela de volta Tá? Na coloração amarela Vamos lá em color Colamos também Aqui nesse outro material A coloração é clara Então vamos arrastar Esse mesmo material E vamos colar aqui A coloração Nos dois canais E por fim A última coloração aqui Que é escuro Vamos dar aqui um copy Colamos um material acima Colamos a coloração E em color aqui Não precisa habilitar essa opção Tá? Deixa desmarcado aqui No caso da coloração escura A coloração preta Com essas quatro cores aqui Definidas no nosso objeto Vamos dar aqui um hide all Selecionamos o nosso objeto low poly A espada low poly Vamos excluir aqui o ambiente occlusion Vamos excluir o normal mapping também Vamos deixar somente o diffuse mapping Diffuse mapping Eu vou mudar aqui a coloração Para color mapping Então vamos colocar aqui o objeto low Color map Color map do tipo jpeg O tamanho está em 4096 ainda Fazemos aqui um novo render Deste bake Deste novo material Então damos aqui um novo render Continue E vamos aguardar aqui a renderização agora Dos mapas de coloração Muito bem Como vocês podem ver Já terminamos aqui De criar os nossos mapas Agora podemos fechar essas janelas Nosso objeto aqui High poly e low poly Já estão criados perfeitamente Aqui na cena Então temos aqui os Os dois objetos Vamos manter aqui esses dois Na nossa cena E agora já podemos utilizar Somente o low poly Como eu falei para vocês A proposta era extrair os mapas Do nosso objeto Para poder utilizar Em um programa editor Que nós vamos utilizar o Quixel Na sequência Então para a gente poder Só fazer um review rápido Aqui sobre algumas questões Vamos abrir a nossa pasta E dentro dessa pasta Aqui nós temos O nosso novo mapa Chamado color mapping E esse color mapping São cores secas Cores lisas Que definem apenas aqui Onde será brilho Onde será metal Onde será plástico Então nós temos aqui Quatro divisões A cor branca A cor amarelo A cor azul E a cor preto Então com essas quatro divisões Eu sei quais são as minhas áreas Aqui nós temos o ambiente occlusion Que é o mapa de ambiente occlusion Do nosso objeto Do nosso material Temos aqui o diffuse mapping Que é aquela coloração Que vocês viram lá no início Somente a coloração base Do nosso objeto Que é a coloração real Que havia no objeto inicial E a espada normal mapping Que é o nosso normal mapping Uma observação importante Para quem está estudando Aqui a parte de normal mapping Vocês podem até estranhar Dependendo aí como for É que acontece muito Da pessoa olhar para essa imagem E achar que ela está invertida Você vai olhar para esse normal map E achar que esse aqui é um buraco Que está entrando lá para dentro Mas na verdade Isso aqui é o nosso cérebro Que nos engana Se você dar um giro na imagem Aqui eu vou girar essa imagem Em 180 graus Então vou dar dois cliques aqui Vocês vão notar que agora A percepção é um pouco diferente Aqui dá a impressão agora Que é para fora Então isso é apenas uma sensação Isso não modifica nada Vamos voltar a imagem Para a posição original agora E perfeitamente Os nossos mapas foram criados Quem quiser testar esses mapas Aqui da mesma forma Quando nós criamos essas imagens É só arrastar aqui Para cima da nossa espada Então vamos sair aqui Do nosso modo de adição Tem a espada High Poly e Low Poly E agora vamos começar Aqui a arrastar essas imagens Então vamos arrastar aqui O Ambiente Occlusion primeiro Para essa mesma espada Vejam que aqui criamos O Ambiente Occlusion Se eu renderizar Eu tenho aqui a renderização Do meu Ambiente Occlusion Aqui não vai aparecer muito bem Mas temos aqui Um efeito suave De algumas sombras de canto Vamos sair aqui Dessa visualização Vamos arrastar aqui O nosso Color Mapping Então o Color Mapping Já divide aqui As nossas áreas Vocês podem ver aí Já separou bem A área da espada Justamente aqui Com esse efeito também Vamos fazer aqui O novo render E aqui temos um preview Dessa renderização Nós vamos ver Mais detalhadamente A frente E aqui temos O nosso Diffuse Map Nós acabamos Aliás Nós extraímos Na primeira renderização O Diffuse Map Que é a coloração Original do nosso objeto E por fim Não menos importante Temos o nosso Normal Mapping Que nós extraímos Aqui como TIF Vocês vão notar Que ela é bem maior Aqui nós temos 96 MB Porém Nosso Normal Mapping Que vai fazer aqui Nosso efeito Normal Mapping Na imagem Aqui como vocês podem notar Não fica muito bem visível Mas no programa Vocês vão ver Que fica bem melhor No programa próprio De Normal Mapping Então aqui é só Para a gente ter Essa noção mesmo Essa sensação De como que vai funcionar O mapa Diretamente aplicado No nosso objeto Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado Até o momento Nós vamos fazer A continuação aqui também Para que vocês possam Entender melhor ainda O nosso efeito Aqui do nosso Normal Mapping Nós vamos aplicar Esse efeito Diretamente no programa Quixion Que é um programa Também especialista De pintura Nós vamos entender Mais algumas características Da criação de objetos Low Poly Para games Para jogos digitais Até o momento Temos esse efeito Ainda é um efeito básico Mas já está Bem mais leve agora Como vocês podem ver Aqui temos mil polígonos Enquanto no objeto anterior Nós tínhamos A quantidade aqui De 135 mil Está aparecendo aqui Mas na verdade Era mais Era 200 e pouco Não sei porque Que reduziu aqui Mas depois eu posso Conferir isso Mas enfim Temos aqui O nosso objeto Low Poly E o nosso objeto High Poly Então vou postar A continuação Para vocês em breve Fiquem ligados No nosso site Logo logo Nós vamos deixar Lá disponível Na mesma postagem Eu deixo um enorme Abraço a todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total GFX Total